Aqui ó, na escala 20 volts Negativo É o preto Vou encaixar direito aqui Negativo E o Vermelho positivo Ficou alternando 12 Chega a 13 Mas não chega a 14 E o cara arrumou o alternador já O alternador tá ali O cara trocou uma pecinha lá atrás Coloca ó Pecinha pretinha lá atrás Nova Vai ó 13 Mas não chega a 14 Ficou alternando Mesmo com o som ligado Mesmo com o som desligado Ele não chega a 14 12, 13 Mesmo acelerando o carro Isso é... Tem que levar de volta lá né Pro cara arrumar né Porque ele não arrumou direito né O alternador Tá dado